Abertura 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 Apenas mentira foram e restos de louvar Os homens vão querer, vão se entregar E certamente o bem é o que nos irá Se fez de arraba, me enxergar a terra Por hoje, sem o mesmo, sem se preparar Enquanto pela sexta vez, a cor do lugar Dos céus filhos, de anjo, de inferno, de alas São eles, os cavaleiros da destruição Apenas mentira foram e restos de louvar E todos os homens, os sétimos, os caralhos da trombeta Apenas no céu, atrás dos povos do céu Os jenis da cor, e a nossa morra, e a nossa morra E a nossa morra, e a nossa morra, e a nossa morra E a nossa morra, e a nossa morra, e a nossa morra E os vinte, quatro anos, e os paus Estão lá, e os caralhos, e os caralhos, e os caralhos E os caralhos, e os caralhos, e os caralhos, e os caralhos E os caralhos, e os caralhos, e os caralhos E os caralhos, e os caralhos, e os caralhos, e os caralhos E a nossa morra, e a nossa morra, e a nossa morra E a nossa morra, e a nossa morra, e a nossa morra E a nossa morra, e a nossa morra, e a nossa morra E a nossa morra, e a nossa morra, e a nossa morra E a nossa morra, e a nossa morra, e a nossa morra E a nossa morra, e a nossa morra, e a nossa morra E a nossa morra, e a nossa morra, e a nossa morra E a nossa morra, e a nossa morra, e a nossa morra E a nossa morra, e a nossa morra, e a nossa morra Só entrar no céu, quem é que morriu Santificação, amor ao ar, infelizão Só entrar no céu, quem é que morriu Só entrar no céu, quem é que morriu Só entrar no céu, quem é que morriu Isso aí é uma notícia, que não mudava, que é de bom Amor já subiu, Jesus se juntou Só entrar no céu, quem é que morriu 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 E aí